Atenção você A nossa amada e gloriosa audiência do canal Sinergia TI E hoje aqui um papo legal Tem visita especial aqui Vamos mostrar? Olha quem está hoje aí Vamos dar um abraço para a galera, Jardim Um abraço a todos aí, bom dia Beleza, vamos mostrar aqui hoje o seguinte Vamos lá, William Primeiro, o que acontece? Vou mostrar aqui a situação da bateria Agora me conta Esse estourado aqui, o que aconteceu? Você teve que bater nela, William? Eu tive que bater para tirar, aquela inchou Olha o estado que está Ela inchou e... Vazou aqui em cima Está com uma marca que teve um vazamento Aqui, olha Está bem nítido agora Olha a situação dessa Eu acho que eu nunca vi tão estourada assim Aquela outra do 3000 estava assim, cara? Estava Estava parecida de cima com essa, né? Então o que acontece, turma? Isso aqui são as baterias originais do SmartPS 1000 Aqui, olha E esse cliente comprou conosco Tem até etiquetinha antiga nossa aqui, olha Comprou conosco Só que o que acontece? Passou muito da hora de dar a manutenção Está vendo aqui? Como é que estufou? Você não pode trocar quando a bateria estiver desse jeito Tem que trocar muito tempo antes Vocês podem ver aqui no software da... Da... Da PC Aqui, olha Quanto que foi trocado? Doze... É... Dezembro de 2012 Está vendo aqui? É a data de fabricação do equipamento Tá? E outra coisa aqui, olha Ele desabilitou o alarme Então, possivelmente Há anos atrás Possivelmente No mínimo um ano, né? Ou talvez Ou alguns meses Não sei Há algum tempo atrás Começou a apitar Troca de bateria Com certeza O que ele fez? Desabilitou o alarme E foi usando Até o negócio O nobre que estava desligado Estava nem ligando Ele agora está ligando Está com bateria de teste ali dentro Vocês podem ver Tá? Essa bateria original dele É difícil de conseguir Mas nós vamos conseguir Para ele Para trocar essa bateria aí Mas está vendo, gente? O pessoal vai e Faz uma gambiarra Não troca na hora certa O correto que que é? Na minha opinião No máximo Cinco anos Troca a bateria, meu amigo No máximo Para você não correr esse risco aí Então você deixa o alarme ativado Se começar a apitar É que tem que dar manutenção Não tem jeito Não tem jeito Você não tem outra opção Se fizer assim, olha Aqui, olha Aí você pode até estragar Porque pode vazar o ácido aqui Está vendo aqui? Pode vazar o ácido Inclusive vazou Não é que vai vazar Não vazou Vazou e contaminou lá dentro Pega e contaminou lá dentro Tudo E o conector O conector Você tem como mostrar para a gente? Tem Tem que desligar Mostra aquela que é a sua primeira Do alarme Que estava ligado aqui Ah, tá Do intervalo aqui Aqui, olha Tem um intervalo aqui Máxima energia A energia que entra aqui Na verdade Ele está agora O intervalo máximo Agora de entrada É 130 volts Não é isso? Isso Muda lá para outra Acho que estava Cento e quanto Estava antes? 127 127 Não mudou nada não Muda lá o menor ainda Deixa eu ver O mínimo é 127 Ah, tá Então a energia desceu Então A energia desceu Então aqui você vai Ela varia muito Ela varia muito É porque na verdade Turma Essa luz aqui Do AVR Aqui Ele estava ligado Por quê? Porque a energia estava ali Estava programada para 127 E como passou disso Então ele acendeu Aqui a luzinha Mas agora voltou a energia Aqui da rua Aqui Para 100 Possivelmente Abaixo de 130 Que é o máximo que está Você consegue colocar lá Na verdade Máximo não Acho que o máximo é mais que isso Não, o máximo é 76 A mínima é 127 127 No caso é a mínima da máxima Ficou até engraçado E a mínima no caso aqui é 97 É porque o seguinte O que acontece Nenhum outro modelo de nobreco Os mais novos Agora vem com um LCD Eu tenho um modelo antigo aqui da PC Vou mostrar para vocês aqui Desligar o ventilador aqui Vem aí Aqui ó Nossa, está ruim de mostrar Mas aqui ó Tem esse modelo aqui Turma Deixa eu puxar aqui para vocês Aqui ó Aqui ó Ele mostra a energia aqui No caso aqui ó 127 volts está entrando Está vendo? A energia é 927 volts E esse aqui tem um leitor de LCD Que mostra várias funções Tá turma Aqui ó Tem várias funções Aqui eu vou mudando aqui ó Aqui ó Vai mudando ó Um tanto de coisa Consumo O watts O hertz Está vendo aqui? Ó Você vai Você vai mudando aqui ó Ó Tem várias funções Alguns modelos tem essa capacidade Esse modelo mais antigo Não tem isso O SmartPass 1000 Tá turma Mas é isso aí ó Vocês podem ver Tá E o recado qual que é Gente Pelo amor de Deus Anota a data que você comprou Coloca lá Cinco anos Comprou Cinco anos Tem que trocar a bateria Porque senão acontece isso Eu tenho fotos De De outro no break De outro no break De outra bateria também Vou pedir pra colocar Na edição Colocar agora aí Do SmartPS 3000 Mesma coisa Pra você ver Tá enxadaça E teve o outro Tirar com o martelo Né cara Nós pegamos o martelo Temos que martelar Esse aí também teve que martelar Ah esse ele levou marteladinha também Ah que bacana Por isso que furou do lado É estourou tudo aqui Vocês estão vendo aqui A bateria aqui Teve que sair estourando Tá vendo aqui turma É isso cara Por quê? Porque atrasou Da hora de trocar Aquela questão Manutenção Quando você faz manutenção Num momento No período correto Você tem Tende né A ter um gasto menor Por quê? Porque você vai fazer Um investimento correto E você não corre o risco De perder o equipamento Porque possivelmente Aqui mais um pouquinho Por exemplo Você pode perder o equipamento Aí fica mais caro ainda Aí você tem que comprar um novo Né Uma máquina dessa nova Aí você vai pagar É uns dois mil reais Não tem jeito No mínimo Né Lógico Vai colocar mais moderno Com mais recursos De repente Mas esse aqui É um no break Excelente Atende muito bem Ele é senoidal Não é dupla convenção Não é online Mas ele atende Perfeitamente Servidores Né PC com certeza Absoluta Então O recado de hoje É esse Para você Não demorar A fazer A sua manutenção No seu no break Você ficar postergando isso Entendeu turma? O recado de hoje É esse Não se esqueça Que gostou do vídeo nosso Deixa o joinha Você vai gostar Já Tá legal o vídeo? Beleza Tá bacana Gostou? Deixa o joinha Você já fez subscrição No canal Sinergia TI Já? Não vou fazer hoje Por favor Tem que ser inscrito No canal Sinergia TI Que é o maior canal De tecnologia Do Brasil Olha o telefone tocando Gente Então é isso Inscreva no canal Sinergia TI Gostou? Deixa o joinha Para a gente Beleza? Forte abraço Até o nosso próximo vídeo Obrigado Até logo Tchau Tchau Valeu Tchau